Oi, eu sou o Zuby e hoje trago pra vocês aqui mais um vídeo, dessa vez aqui um vídeo de Tier List, onde vamos tentar ver qual é o melhor deck da Lore de Yu-Gi-Oh! Vamos dividir esse vídeo em partes, hoje vamos comentar sobre a Lore de Duel Terminal, depois num próximo vídeo sobre a Lore de Draco Slayer, depois sobre a Lore do Legado Mundial, Dual Base e por fim a Lore do Visus. Então vamos dividir esse vídeo em várias partes, se você quiser ver todas elas, já comente aí, já deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos e grupos pra ajudar o canal, me segue nas redes sociais ZubaTCG pra acompanhar todas as novidades e vamos começar pela Lore de Duel Terminal. Mas antes, vocês estão vendo o banner aí embaixo da My Picardes, todo mês o site tá sorteando R$1.000 de créditos pra galera, a cada R$50 em compra você ganha um cupom e se você usa o cupom Zuba, além de ajudar muito o canal, você dobra suas chances de ganhar. Agora sim, vamos começar aqui, hoje vamos falar da Lore de Duel Terminal, então vai até aqui no Zephra, vai até aqui no Zephra, num próximo vídeo vamos falar da Lore do Draco Slayer, e depois a Lore do Legado Mundial e assim por diante até chegar no final aqui. Bom que dá tempo de lançar mais cartas do Visus aqui. Então vamos começar aqui com a barreira de gelo, temos também dois requisitos aqui, como o deck funcionou como engine, ele não precisa ter funcionado como um deck próprio, e como ele funcionou como um deck próprio, né? Se ele funcionou muito bem como engine, muito bem como deck próprio, ele vai aumentar, se ele teve algum monstro importante ali do tema também, que foi importante para o competitivo do jogo, ele também ganha uns pontinhos ali pra aumentar. A barreira de gelo por si só é um deck bem comum, bem comum mesmo, é um deck aí muito mais fraco do que os outros mesmos, com os novos suportes. Mas aqui o extra deck dele é muito bom, né? Temos o Trígula, temos o que foi muito importante para o competitivo do jogo, temos o Brawnack, que foi muito importante, o Delorém, acho que esse é o nome do tigre, também foi importante. Tem algumas cartas interessantes aí dentro do deck, o que faz ele subir aqui pelo menos para o R, por causa desse extra deck, desses monstros síncronos da barreira de gelo. Mesma coisa que é o Misty Valley, né? O Valley da Névoa, tem alguns monstros que foram muito importantes ali, como o Rock do Valley das Névoas, como a própria Apex Abian, tem alguns cards ali que foram importantes, a magia de campo também foi importante para fazer o FTKzinho ali, mas como o deck não funcionou bem até hoje, então é aqui no R também. O Flanvel não teve nada relevante, apesar de ter o Flanvel aqui normal regulador, o Flanvel Guard, que jogou algum tempo no Dragon Link, não foi muito, muito, muito relevante assim também, e só teve essa carta, só o Flanvel está muito abaixo. O X-Saber é nosso primeiro deck SR aqui, algumas pessoas vão falar, mas o X-Saber foi muito importante no início da era Sincro lá, com o Cat Sincro, que usava vários X-Saber, o X-Saber foi importante em outros formatos, no Duel Links ele também foi um pouquinho relevante, mas o Duel Links não conta aqui, o que conta é que ele foi importante lá no início da era Sincro, ajudava vários decks, e é um deck decente, é um deck decente, para a época dele ele é um deck até decente, tem umas cartinhas bem relevantes. Aqui o Aliado da Justiça, também aqui carta comum, não teve nada, infelizmente, eu acho o Aliado da Justiça muito bom, a única carta aliada da Justiça que viu um pouco de jogo foi recentemente, apesar que algumas listas usavam aqui o Catastor, mas não foi tão impactante no jogo assim, para mim, pelo que eu lembro. Warmer também não, os Vermes, as Lombrigas também não foram relevantes, essa primeira era de Duel Terminal está precisando de novos suportes, desses decks aqui, o único que ganhou novos suportes foi a Barreira de Gelo, e mesmo assim aumentou pouco o patamar do deck, esses decks antigos estão precisando de suporte, principalmente o Gênex, o Olavo, se o Olavo aí que aparece nos grupos de UGEL direto, falando que quer suporte para a Gênex, se você estiver vendo esse vídeo, infelizmente eu vou ter que pôr no comum, o Gênex nunca fez nada, mas é um deck aí que tem muito potencial, isso que é o mais triste, um deck que tem tanto potencial, mas ainda falta alguma coisa para ele. Natúria, eu acho que agora, recentemente com as novas cartas, o Natúria é o R, eu acho que o Natúria é um dos melhores decks aí, a besta Natúria foi importante para o jogo, agora com os novos cards, junto com o X, também é um deck muito decente, muito forte, eu vou deixar ele no R por enquanto, mas é aquele R por último, vamos ver aqui, mas eu acho que ele é um dos melhores decks do formato atual, os novos cards de Natúria aqui, aqui é um deck da primeira era, que ganhou novos cards, e se tornou muito forte, se a Konami quiser, ela transforma qualquer deck desse aqui, talvez não transforme o Aliado da Justiça, mas a maioria desses decks aqui, se ela quiser, ela transforma eles muito mais competitivo, e a prova disso foi o Natúria. Aqui tem o Mitológico, o Mitológico eu vou deixar no R, porque ele tem várias cartas que foram importantes aí, em alguns decks de descarte, até hoje são cartas importantes, as novas cartas também melhoraram ele, não o tanto melhorou o Natúria, mas eu considero ele melhor aqui, do que o Barreira de Gelo, com as novas cartas, é um deck decente, é uma Engenha aí de descarte, que você pode usar em vários decks, e tem alguns monstros interessantes, dentro do deck, no Extra Deck também. Juhak, infelizmente, um dos decks mais bonitos de dinossauro, mas um dos piores também, né, se não for o pior deck de dinossauro, tá bem aqui abaixo mesmo, infelizmente. Dragoonity eu vou deixar no SR, porque ele foi, ele ganhou novas cartas aí, ele ganhou bastante carta ultimamente, ficou um pouco melhor, se tornou o Engenha ali, junto com o Dragon Link ali, por um tempo, mas aí as pessoas viram que não era tão viável, mas é um deck decente, é um deck que faz uma jogada consistente, você consegue montar um deck de Dragoonity, e jogar contra outros decks competitivos aí do jogo. Esses aqui abaixo, você provavelmente não conseguiria, mas o Dragoonity aí você consegue. Aí chegando aqui na segunda era, Genite, o Genite, eu fico meio na dúvida, ele foi muito bom, foi muito forte, tem algumas cartas muito poderosas, tiveram um FTK de Genite aí, pelo FTK, pela magia de fusão, as magias de fusões, que são muito boas, revolucionárias, eu vou deixar ele aqui no SR, na frente aqui do Dragoonity, e é um deck até que decente, dá pra você jogar, é um deck jogável, eu ganho novas cartas recentemente, que melhorou um pouco a estratégia, é um deck aí, que eu vou deixar aqui no SR. Agora o Laval, o Laval por si só, é C, mas ele tem o Laval Valshine, que foi um dos melhores Exceeds do jogo aí, e só o Laval Valshine carrega esse deck aqui pra cima, com certeza, mas é só por causa do Laval Valshine, né, o Corrente lá, que mila a carta, é um Foolish de graça aí, de Rank 4, muito, muito forte, mas só por causa dele, ele vai ficar um pouquinho acima, porque o deck em si, ganhou suporte, e não melhorou nada. Vailon, Vailon também é um dos piores decks do jogo, tá precisando de suporte aí, me dói dizer isso, mas é verdade, não tem nada relevante no Vailon, talvez o Vailon Sphere, pra usar como equipamento, no FTK do Cyberstain, eu não lembro de nada relevante do Vailon, então infelizmente, apesar de ser um dos decks que eu acho mais bonito da Laura, aí vai ficar aqui. Nosso próximo R é Gishik, Gishik ganhou suporte em Foton Hipernova, vai ganhar agora, vai chegar pra nós, é um deck que aumentou muito de patamar, ficou muito forte, junto com o Sprite, né, usando como enginho de Sprite. No passado, o Evigishik foi importante, a Gust Kraken foi importante pra destruir mão, então, é um deck aí que sempre teve ali, apesar de ser um deck de ritual, sempre teve ali competindo com alguém, Gishik eu vou deixar no R. Gusto, Gusto, eu vou deixar no R, ele não é horrível, igual esses aqui, mas ele também não é bom, talvez ele fica no R, mas pro C, eu vou deixar ele na frente do C, porque ele também não fez grande coisa, tem algumas cartinhas que você pode usar em deck de Psíquico, alguns cartinhas que você pode usar no deck de Vento, como Extender, mas o Gusto, no geral, não fez nada. Steel Swarm também, não lembro de fazer nada, esse aqui é porque eu não lembro mesmo, não lembro de nada relevante do Steel Swarm no jogo, só acho que é muito bonita. Evie Swarm já foi mais decente, o Evie Swarm aqui teve algumas cartas decentes no competitivo, tem alguns monstros de extra deck que você põe na mesa e estressa o oponente, que complica a vida do oponente, então Evie Swarm eu vou colocar aqui no R. Constelar, Constelar, Constelar melhorou bastante recentemente, Constelar com Telar Knight, eu vou deixar tanto Constelar, mas o Telar Knight foi importante, eu vou deixar o Constelar abaixo, e o Telar Knight acima, que no passado o Telar Knight foi importante, tem vários Exceed bons dentro do Telar Knight, o Constelar não foi ruim, e os dois juntos agora estão formando um deck bem legal, o Constelar aqui é mais uma aposta, mas o Telar Knight com os melhores Exceed, Constelar, Telar Knight, dois decks aí que também prometem para o futuro do jogo, principalmente se algum dia Tiara morrer, é um dos decks que promete. A Sofia aqui está aqui para separar as eras, ela não é um deck, eu vou deixar ela aqui por enquanto, só para vocês verem, eu acho que é só para separar as eras mesmo, ela está aqui para separar as eras de Duel Terminal, com as eras aqui de Draco Slayer. Shadow, nosso primeiro Secret, nosso primeiro deck top aqui, foi relevante por muito tempo, foi um dos principais decks do formato por muito tempo, além de que até hoje é uma engine decente para qualquer deck de fusão, o Winda é muito relevante hoje ainda dentro do jogo, você pode colocar o Winda dentro do deck, agora com o Tiara hitado lá no OCG, a Winda se tornou mais importante, a engine de Shadow se tornou mais importante, então desde seu lançamento até hoje, Shadow é relevante, Shadow é um deck que você pode disputar competitivamente aí. Yang Zing eu vou deixar aqui no R, apesar de ter aqui o nosso primeiro Yang Zing aqui, mas como um deck sozinho ele não funciona bem, mas como a engine ele é uma das melhores para decks de Wyrmine, para deck de Syncro, foi muito relevante enquanto o Halk estava no jogo aí, tem muito Syncro poderoso, é muito relevante para vários decks Syncro, eu vou deixar aqui no R aqui junto com essa galera. Klee eu vou deixar na frente no R, porque na época do Klee, o Klee era muito forte, foi muito relevante para a história do meta, hoje você consegue fazer um anti-meta ali com Klee bem encapado, mas é um deck aí que foi muito importante para a história, então eu vou deixar aqui no R como um das decks mais importantes. Necros é o próximo Secret, alguns vão dizer que isso aqui é marmelada, porque é um dos meus decks favoritos, que é um deck de ritual, mas o Necros realmente junto com o Shadow aqui, formaram uma era muito legal no Yu-Gi-Oh, um tempo ali muito legal do meta aí, que você pode ver a história do meta aqui no canal, Shadow, Necros e B.A. formaram ali, depois veio o Klee também para combatê-los, e o Necros teve o Dijinlock, o Necros foi relevante também por muito tempo, até sofrer hit, hoje está livre no jogo, não se faz tanta coisa, mas você consegue montar ali com o Necros dogmática, atrapalhar a vida do oponente muito bem, Necros pela importância competitiva, e pela revolução dos Rituais, o Necros merece aqui esse C. Ritual Beast, o Ritual Beast teve momentos relevantes, teve cartas relevantes, mas nem tanto, eu não acho ele tão ruim quanto os decks abaixo, mas também não acho tão bom aqui quanto os decks acima, ele está pareado aqui com essa metade também, porque é um deck decente, é um deck que você pode montar aí, fazer um deck bem legal com ele. Infernoide eu não sei, Infernoide eu vou deixar no R, porque é um deck muito bom, um deck muito forte, é um deck que funciona, é um deck que foi competitivo por um tempo, não por tanto tempo quanto esse, mas Infernoide e Klee aqui, está bem balanceado aqui, são decks fortes, são decks que você consegue jogar hoje, dependendo da sua build, você consegue montar hoje. Zephra, Zephra é engraçado, que o Zephra é um dos melhores decks pêndulo do jogo, é um dos decks mais fortes pêndulo no jogo, mas aqui no TCG nunca fez nada, no OCG fez algumas coisinhas, foi bem relevante, mas aqui no TCG eu não sei o quão relevante ele foi, eu não me lembro dele ser tão relevante, eu vou mais pelo que ele fez no OCG, eu vou deixar ele aqui no SR. Então terminamos aí, nossa primeira parte de Duel Terminal, no próximo vídeo vamos falar aqui da Lore de Draco Slayer, tem bastante deck legal mesmo, mas por enquanto é isso, comente aí o que você achou, o que você mudaria, comente aí qual absurdo você acha que eu cometi aqui, qual deck merecia mais, qual deck merecia menos, se você gostou desse vídeo, deixa aí seu gostei, compartilhe com seus amigos e grupos, se você quiser e puder, considere virar membro, e nos ajude a trazer cada vez mais conteúdo como esse. Compartilhe e veja bastante esse vídeo, para a gente trazer a próxima parte aqui do Draco Slayer. Então é isso aí galera, muito obrigado por ter assistido até aqui, e divirta-se nos duelos.